Pessoal, tem um malandro aí pelo WhatsApp pedindo dinheiro, falando que sou eu. O problema nem é ele estar pedindo dinheiro. O problema é que ele está passando minha conta errada. Bom, só pra vocês ficarem sabendo aí que a maioria me segue por aqui e eu sigo alguns também, é igual a opinião. Fica com Deus aí. Abraço.